É, o Putin está com câncer A guerra vai acabar a qualquer momento O Putin está nas últimas Está entubado Diz que ele está Na tenda de oxigênio Quem faz, na verdade É um sósia É um sósia dele O Putin está entubado O Putin está na tenda de oxigênio Está nas últimas Não passa desse fim de semana Não verá o Palmeiras ter mundial Putin não verá o Palmeiras ter mundial Está nas últimas No balão de oxigênio O pessoal já comprou Até coroa de flores A Zelência mandou fazer uma coroa de flores Gente Hoje saiu um artigo Não sei se foi no Wall Street Journal Falando que o Patrushevi Representa a ascensão Da linhadura do Kremlin Gente, vou ser honesto para vocês Vou dar uma dica para vocês Não esperem Não esperem Que a substituição De uma liderança russa Vai mudar as coisas lá Aquilo ali veio para ficar Quem conhece a história Da Rússia Sabe que eles entendem Essa guerra de uma outra Eles não veem como ocidental Eu, tirando quem é da comunidade Aqui do canal Eu já não consigo mais explicar isso daí A nossa comunidade Entende bem Porque vive isso Essa guerra para o Rússia É uma coisa muito maior Que a Ucrânia Esses dias A Almirante falou uma coisa Para mim Que é uma grande verdade A guerra é na Ucrânia Mas não é a guerra da Ucrânia É uma guerra muito maior O russo Ele entende Que ele está lutando Por uma coisa muito maior Não pensem só Não pensem em Putin Eles estão vendo uma coisa Para eles É uma quebra de ordem mundial É uma quebra de ordem mundial O nego não entendeu ainda Eu estou vendo muita gente Quebrar a cara Porque não entendeu Como é que o russo Está vendo essa guerra Eu também acho Que não vai ter outro Nikita Khrushchev Tão cedo não Não, não sei Por que a Rússia não bloqueia Eu não sei Honestamente eu não sei Só acho que Eu tenho visto aí Eu tenho visto aí Muita gente falando Do Da ofensiva ucraniana Eu não acho Que isso vai dar certo Pode ser que eu erre Faz parte da vida Mas eu não acho Pessoal Do que eu tenho visto Até agora Não estou achando Eu estou vendo Que a coisa vai Para um lado Muito ruim Eu tenho visto As análises Que eu vi As expectativas Do ocidente Na minha opinião Elas carecem De fundamento técnico Na minha opinião As expectativas Do ocidente Carecem De fundamento técnico Quando você pega O coronel Marcos Reisler Essa turma toda aí Tudo bem Você consegue Uma certa profundidade Mas a maior parte Desses analistas aí Eles vão tudo Na base da esperança Eu torço Para que Você tem que olhar Uma coisa gente Isso é um campeonato De futebol Você pega um time Que nem o ucraniano Que está apanhando Desde o começo Do jogo Do campeonato Perdeu uma partida Atrás da outra Tudo bem Agora você deu Uma reforçada Você colocou Alguns jogadores Bons para ele aí Mas você está querendo Que ele vire o campeonato Ele já perdeu partidas Para que ele Tem que arrumar Muito ponto Para vender esse campeonato Eu acho difícil Para caramba Sinceramente Da visão que eu tenho Das coisas E olha Eu passo o dia Olhando isso aí Gente A minha É o tempo todo Olhando isso Olhando Eu passo o tempo todo Olhando isso E eu não Honestamente Eu não vejo Grande expectativa Não mais Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo